Uma notícia que vem da cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. Mas, calma que não é sobre cobra e nem lontra. Ah, menos mal, né? Graças a Deus, né? A boa notícia é que o Corpo de Bombeiros fez uma simulação de evacuação de funcionários e pacientes no hospital da cidade. Ah, você tá rindo aí, né? Porque quando apareceu a imagem do bombeiro, falei, meu Deus, o que será que vem? Foi treinamento, né, Fantônio? Você gosta? É, Nicoménez, e para as pessoas que não entendem a respeito desse treinamento, isso faz parte de um plano anual do Corpo de Bombeiros de orientação às instituições hospitalares sobre o que fazer em caso de incêndio e pânico. É montado, é feito um planejamento prévio, em determinados pontos das unidades hospitalares são colocados situações de incêndio, por exemplo, incêndio em sistema elétrico, incêndio em GLP, princípio de incêndio, ou incêndio em papel, então vários pontos. Aí tem que se retirar os pacientes rapidamente e aí é feito o treinamento justamente para ver como que a equipe, os funcionários da instituição do hospital reagem, como que os pacientes são retirados rapidamente dentro do prédio e como os bombeiros entram no estabelecimento, no caso hospital, com aquela saída de pacientes, como é que funciona essa sincronia para que as pessoas feridas sejam levadas para um determinado ponto, onde elas serão pré-atendidas e aí depois encaminhadas para outro hospital, como é que funciona tudo isso. E aí todo esse conjunto que a gente vê aí de bombeiros, de enfermeiros, técnicos de enfermagem, funcionários, tudo isso tem que funcionar como um relógio para que seja feita a evacuação o mais rápido possível e a equipe de combate a incêndio estratifique, identifique onde é que está o ponto de risco e o elimine o mais rápido possível. Então isso faz parte de um plano anual, o Capelinha está fazendo isso, então rotineiramente o Corpo de Bombeiros tem que fazer isso nas instituições hospitalares para que todos tenham a noção, o que é a responsabilidade de cada um para que todos façam o mais rápido possível e não haja danos maiores, Nicolamedes. Esse é o objetivo desse treinamento. Isso é muito bom, treinamento já, caso aconteça, tomara que não aconteça, né, Fantônio? Aí a turma já está habilitada para fazer a transição, os movimentos e socorro quanto antes. Isso é muito bom, né?